Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gente, se preparem porque esse vídeo vai ser um vídeo de transformação Num nível que vocês não tem noção Eu tô tão ansiosa pra fazer, eu vou fazer com muito carinho Eu espero que vocês gostem, acompanhem passo a passo dessa transformação Que vai ficar tudo! Vou começar, né, como sempre, preenchendo minha sobrancelha Ok? Eu vou usar aqui um lápis de olho Já tem vídeo de correção de sobrancelhas aqui no canal Vou deixar aqui nos cards pra vocês irem lá depois assistir Eu vou dar só uma desenhada com lápis Depois eu venho preenchendo Enchi com lápis, agora eu venho com esse trigo aqui de sobrancelhas E eu vou usar essa sombra aqui, ó Que é a marrom médio Eu vou deixar aqui todos os produtos que eu vou usar Marcas, tons, aqui na descrição do vídeo, tá bom? Agora eu venho aqui, ó Bem de leve, gente, pra não ficar tão marcado E fazer aí o nosso ombre Sobrancelhas devidamente preenchidas Não vou passar corretivo, sabe? Eu não tô vendo muita necessidade Eu acho que dá pra passar batido, dá pra dar uma enganada Agora eu vou colocar lentes de contato, gente Eu escolhi lentes de contato azul Eu tenho umas quatro lentes Mas eu quero colocar azul pra combinar também com a maquiagem que eu quero fazer Que vai ter um tomzinho de azul Então acompanhem aí Bom, vou começar a primeira maquiagem pelo olho, né? Porque como eu vou usar cores fortes Pode manchar a minha pele Eu vou deixar a pele pra fazer por último Pra não correr esse risco Corretivo que eu vou usar é esse aqui, ó Da Bruna Tavares Vou deixar a numeração dele aí pra vocês Eu vou passar com esse mini língua de gato Agora eu vou usar esse tom aqui, ó De azul, dessa palheta aqui Eu vou usar esse pincel aqui Porque eu vou depositando, tá? E vocês vão vendo aí E aí Tchau, tchau Agora eu vou vir com o preto Desta paleta aqui Acho que não vai dar pra ver o nome Acho que é Bifabulos E eu vou esfumar esse preto Gente, eu não gosto de olho esfumado com preto Mas O que eu não faço por vocês? Tchau 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 Não vou fazer delineado, né? Porque não vai sobressair tanto Então vou colar um cílio Vou colar esse cílio aqui Esse cílio é um cílio médio, sabe? Não é aquele cílio escandaloso, né? Que eu amo E nem aquele pequenininho, sabe? Que desaparece no olho Eu acho que vai ficar medião Eu tô deixando aqui secar a cola A cola que eu usei, gente Foi essa aqui, ó Da Maquilã preta Mas eu prefiro a branca, tá? Eu tô usando mesmo Porque eu gastei dinheiro Vou ter que usar Fazer a parte de baixo Passar aqui o corretivo O mesmo corretivo que eu passei em cima Porque como eu não tenho sombra azul Lindo, como eu não tenho lápis de olho azul Eu vou usar a sombra Pra fazer essa parte aqui de baixo também Pronto, passei dos dois lados Agora eu vou usar também o mesmo pincel Que eu depositei a sombra em cima Que foi esse aqui E eu vou passar somente na linha d'água, tá, gente? Porque depois eu vou fazer um esfumado preto Agora eu venho com a máscara de cílio Essa aqui da Bella Femme, gente Olha que embalagem linda Eu acabei de abrir ainda Tá com um plásticozinho aqui Olha que linda Eu tô apaixonada, gente Primeiro eu vou passar esse serum aqui Antes de passar a minha base Tem um cheirinho tão bom Agora eu vou vir com a minha base Agora eu vou vir com o corretivo Se eu achasse seria ótimo, né? As coisas ficam aqui na minha face E eu não vejo Vou usar esse aqui, ó Da Diversa Pra iluminar E vou usar o mesmo Só que um tom mais escuro Pra poder afinar o meu rostinho Pra fazer o contorno Vou espalhar isso tudo Com a minha esponjinha Vou vir dando batidinhas Minha esponjinha tá suja De algodão, gente Primeiro eu espalho as áreas mais claras Depois é mais escura, tá? Pra não misturar e manchar tudo Ficar escuro onde a gente quer Que fique claro Aqui minha esponjinha Em forma de triângulo Eu vou passar o pó banana Nas áreas Que a gente passou o corretivo Mais claro, tá? Nas áreas que a gente quer iluminar Agora eu vou vir com esse pó aqui, ó Da Visela E vou passar aqui No meu contorno Deixa eu botar o espelho Essa foi a maquiagem A gente passei um gloss de garota O gloss que eu usei foi esse aqui, ó Da Avon Que tá até acabando Porque eu não achei meu outro Mas, ó Só passei gloss mesmo, tá? Não passei mais nada embaixo Gosto que fique assim Parecendo que eu comi um frango Cheio de óleo O que vocês acharam dessa maquiagem? Agora eu vou colocar o look Né? Vou tirar essa toquinha Vou colocar meu look Vou aparecer aqui Toda produzida pra vocês Pra vocês verem a transformação Gente, sério Me contem o que vocês acharam Dessa produção Sério 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 A maquiagem, o cabelo Tudo Assim, tudo, 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 tudo Gente, eu não fico feia nunca Que feia! Não, sério Não tô me aguentando, gente Não tô me aguentando Esse vestido babadeiro É bem antigo já Acho que eu comprei ele ano passado E ficou assim Eu espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado do vídeo Tanto quanto eu gostei Não só do vídeo Mas como dessa produção Incrível, sabe? Gente, sério Eu tô sem palavras Até pra descrever Dê aqui a sua nota Pra essa produção Nos comentários De 0 a 10 Quanto essa produção aqui vale Em 10, né? Deixa seu like, tá bom? Compartilha Pra as outras manas Verem essa transformação maravilhosa Se inscreva no canal Se você não for inscrito E um grande beijo, bebê Até o próximo vídeo Tchau!